Hoje eu tenho a satisfação de encontrar aqui no Clinical Center do casal Josef Maria do Carmo, Dona Mariana Cícera. Dona Mariana Cícera é a mãe do jogador da Seleção Brasileira e do Liverpool da Inglaterra, Firmino. Dona Mariana, o motivo da senhora estar aqui em Fogados da Inglaterra? Bom dia, bom dia a todos. O motivo aqui é o seguinte, é que eu tenho um tio que ele está doente. Ele foi diagnosticado com câncer e o médico já disse, já falou que ele não tinha mastura. Ele está em casa, aí como a minha mãe ficou muito triste, queria que a gente viesse fazer a visita, aí eu tomei a iniciativa e vim com ela ontem para vir aqui fazer essa visita. Mas estou amando muito, esse lugar é lindo. A senhora reside em Marcelo? Marcelo. Como é o contato da senhora? É constante o contato do Firmino? Tanto, sim. Quando ele é convocado para a Seleção, que ele vem aqui ao Brasil, sempre lhe visita ou a senhora vai ao encontro dele? Eu vou ao encontro dele. Todas as vezes? Com os jogos. Mas Firmino, filho? O Firmino é maravilhoso. Meu filho é meu orgulho. Eu não tenho nem o que falar, né? O filho é muito, sei lá, chega a pessoa e fica emocionada se eu não falar. Ele está vindo agora, assim, para agora para se apresentar para a Seleção, né? A senhora sempre vai na Inglaterra? Sim, cheguei agora de lá. Me diga uma coisa, me mata uma curiosidade. Firmino, eu que acompanho futebol, jogou em que equipe aqui no Brasil para depois ir para a Europa? Figueirense, Floripa. Ah, ele jogou no Figueirense. Não jogou em Alagoas. Jogou, CRB. No CRB e depois foi para o Figueirense. Figueirense. Quer dizer que é um prazer imenso lhe encontrar aqui. Obrigada. E desejar boas-vindas aqui. Obrigada. E a senhora, vou fazer aqui um pedido em público aqui, viu? Quando Firmino vier e a senhora tiver encontro com ele, lembre-se de arrumar uma camisa do time da Inglaterra e mandar para vir, tá bom? Fico muito grato por a senhora, viu? Obrigada. Um abraço.